Bom, oi gente, tudo bem com vocês? Tô tirando sal do meu marido Então falei pra ele que tem que ter silêncio no estúdio pra me gravar Eu fiz umas comprinhas de produtos de limpeza e eu vou mostrar pra vocês Só é o que faltava, mas é uma comprinha rápida Daí, assim, é compra rápida, né? E compra, assim, que vai faltar, assim, né? No mês, assim Aí eu vou mostrar pra vocês que eu vou no mercado e aí eu pego, assim, coisa em promoção Aí eu acabo comprando, sabe? Pra deixar guardado mesmo Aí tem mês que não precisa comprar, tá? Mas tem mês que precisa Então, aí como tá faltando algumas coisas Aí eu vou mostrar pra vocês, né? Vai que seja útil, né? Pra quem tá vindo pro Japão, né? E que não precise comprar tanta coisa igual eu, né? E aí eu vou explicar por que também, né? Que eu comprei, assim, bastante, tá? Bastante, não É quantidade, né? Então eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu coloquei, assim, tudo em cima da mesa Porque compramos tudo, assim, no mercado só Na verdade, dois mercados, né? Porque hoje é feriado e não é todos os mercados que tá abertos Daí aqui, ó, eu comprei papel toalha Esse vem quatro Foi nesse mercado aqui, ó Valor Só que ele é home center, né? Que fala, né? Home center, né? A gente fala Então eu comprei porque tava em promoção E esses quatro dá por mês Assim, às vezes sobra um, né? Mas a gente sempre tem que comprar, né? Pra usar Esses dois Eu comprei dois desse Que tava em promoção por R$780,2 E ele veio em um litro e 460 ml, tá? E foi esses dois aqui Que eu comprei, ó Esses dois E veio numa sacola, né? Porque tava promoção E agora no final do ano sempre tem promoção Então Eu vou usar esse esse mês Mas sabe aquele de bolinha Que eu mostrei pra vocês De cápsula? Então Ele não tava em promoção esse mês Então eu vou usar esse daqui líquido, tá? Aí comprei amaciante Amaciante também não tava em promoção Mas eu tinha que comprar E eu comprei esse daqui Dois litros e meio, né? Ele Não, não é dois litros e meio, não, gente Ele é um litro e duzentos, tá? Um litro e duzentos Esse daqui eu gosto É dessa marca aqui, ó Tá? E dois é Detergente Né? Que eu sempre uso mesmo Sempre sobra também E Esse não tava em promoção Então Mas eu tinha que comprar Comprei uma bucha de tomar banho Dessas daqui, assim Bem grossa, ó Aí tem esse buraquinho aqui Tem esse buraquinho aqui pra você sentir E ela é bem, tipo, áspera, sabe? Ela não é macia, não Eu gosto, assim, de áspera Pra tirar o cascão E comprei esse Tira mancha Ele tira mancha de Gola de Roupa, sabe? Gola de roupa de Terno Tipo assim, você passa o antitranspirante Fica amarela Aí você passa e tira Mancha de massa de tomate E eu gosto porque As roupas da Yumi Às vezes ficam encardidas Suja, né? Com comida, né? Então eu sempre gosto de usar Assim quando Ela come macarrão Essas coisas assim Eu gosto de usar Esse daqui Eu comprei refil, tá? Não comprei o Negocinho que espirra Eu comprei só o refil Tá? Comprei esse sabonete aqui, ó É dessa marca aqui É Soft É Time É Soft É, acho que é isso Soft Time Não sei Aí Ele é de colágeno, tá? Ele é de Uso Fruits Em inglês, ótimo E ele é Um litro e oitocentos, tá? E Ele é grande E tava em promoção Tava 680 Então compensa Porque vai sobrar Pro outro mês E eu sei que o outro mês Eu não vou precisar comprar Tá? Vou deixar esse removedor de cera Aí ele vem com essa esponja E ele vai tirar toda Cera velha, sabe? E como esse apartamento aqui É Já morou muita gente O meu chão tá encardido E eu senti que tava encardido mesmo, né? Porque na hora que eu Entrei nele Tinha até cabelo assim No chão assim Mas com cera, sabe? A cera tá O cabelo embaixo da cera Então eu comprei pra remover E eu tô removendo tudo Aí como ficou mais claro Do que o corredor Vou ter que É Remover a cera do corredor E do banheiro também Só o do quarto Do outro quarto Que eu não vou remover E eu tô usando Esse removedor Com esse Magiclick, sabe? Ele é de limpar fogão Só que como eu tinha que comprar Três tubos Aí eu achei que compensa mais Usar esse daqui, sabe? Pegar o grande Porque eu tenho que fazer Uma parte aqui da cozinha E Uma parte do corredor E do banheiro Aí comprei lenço, tá? Tixo, né? Que fala, né? Aqui, gente, no Japão Não dá pra ficar sem Porque sempre precisa Aí eu comprei um É, óleo de oliva, né? Extra virgem Que tava em promoção também Aí fomos no outro mercado Que já tava fechando E a gente não sabia Compramos um leite Compramos um pãozinho Gente, repara que Esse pãozinho aqui, ó Tem uns que é de Batata doce, tá? E ele não é tão gostoso Continuando o vídeo Pra não ficar perdido, sabe? Aqui já é outro dia E aí foi no mercado, sabe? Comprar mais coisa Então aqui, ó Tem leite Aqui tem quatro leites Né? Que é pra semana Tem esse kelps aqui De uva Uma coca que já foi aberta Aí aqui, ó Espinafre Moyashi Tá? Dois pacotes De Moyashi Cenoura Cenoura Aí tem Berinjela Tá? Berinjela Aí Tomate Comprimei esse pacotinho De tomate Ele tava Eu achei caro Porque o tomate Tá pequenininho, sabe? Duzendo Duzendo e noventa e oito E comprei esse danone aqui, ó De morango Pra iume E a cuti Que vem dez Desse danone, gente Esse daqui de morango É a mesma marca, tá? Só que esse daqui de baumilha É mais gostoso Aí a gente já comeu Comeu um aí Um comeu outro E queijo A gente comprou Aí aqui Tem morango Né? Morango Aqui, ó Não repara minha mesa aqui, tá? Foi a cetona que caiu E aqui E aqui foi brócolis É congelado Dois pacotes de brócolis congelado Um quiabo Aí aqui Na ponta O pacote de batata Tá? Aí aqui Comprimei mais batata Que esse pacote de batata Esse pacote de Cebola Que eu uso bastante Alho de cebola Eu uso bastante Aí aqui As carnes Que a gente comprou Aí compra uma peça Sabe? Inteira Aí manda cortar Porque sai mais barato Aí faz do jeito Que a gente quer Daí aqui É bife Né? Uma parte em bife Esse daqui É Carne moída Esse é fígado Carne Cortada Pra cozinhar E mais Bife Esse daqui É picanha Mas a gente já comeu Também uma parte Essa mistura Aqui ó É por mês inteiro Não é só Tipo a semana Não As outras coisas Sim Aí às vezes Pode ser que sobra Ou pode ser que falte Aí vai comprando mais Igual tipo leite Leite não dá Não sobra Não sobra É pra outra semana Aí consome Na semana Aí semana que vem Compra outro E pão também Pão eu já guardei Não vou mostrar Aí compramos chocolate Esse daqui Veio nessa caixinha Veio Veio Acho que 60 chocolate Aí a gente comeu E só tem isso daqui Que a gente Adora Sabe Então é isso Gente Aí Essa é a compra Assim Sabe Essa parte aqui Ó Da semana E essa parte aqui Da carne É pro mês Tá Só que eu tô falando Pra vocês Não se assustar Tá bom Mas aí Ainda tem fruta Essas coisas E aqui ó Na fruteira A gente já colocou Banana Que é essa banana Que foi comprada Hoje E essa daqui Foi de Ontem De ontem Que a gente comprou Mas comprou Outra Mais um pouquinho E laranja Tem laranja aqui Que a Yume Ela adora laranja Laranja ela gosta E ó É Maçã Tá Tem maçã Pode ver que já tá Até meia ó Que fica aqui Sabe A gente esquece E pera Foi comprada Semana passada A pera A gente também comeu Porque assim São as frutas Que a gente mais gosta Tá Gente Eu quis deixar Esses dois Vídeos juntos Tá Para não ficar Tipo só um vídeo De limpeza E outro Um pré do mês Assim da semana Tá Gente Ficou assim ó A geladeira Ó Em cima Ficou vazio Aí tem carne ali Ó Tem uma fita crepe Ali Porque eu quebrei Tá Aí eu coloquei Ali pra não Não ter que arrancar O negócio E jogar fora Aí ficou assim ó A geladeira Tá Ó As coisas tudo Guardadinho Aí aqui Não tem muita coisa Tá Porque a gente não compra E fica estocando Porque estraga Tá Porque nem sempre Faz comida todo dia Gente Saindo do mercado Tinha uma maquininha Do lado de fora Aí eu achei Essa fanta de maçã De latinha Sabe E eu vou fazer um vídeo Pra experimentar Porque eu nunca tomei E esse daqui Esse outro aqui É uma fanta de pêssego Acho que é de pêssego É É uma fanta de pêssego Daí eu também nunca experimentei Parece uma água né Que estranho Então eu vou fazer um vídeo Experimentando Tá bom Então é isso gente O vídeo de hoje Espero que vocês gostem Tá Se vocês gostaram Clique em gostei Não esquece de me Seguir nas redes sociais Tá No Instagram Erika Sugimoto E no Facebook Erika Sugimoto Tá É uma fanpage Tá Tem o outro Erika Sugimoto Que é o particular Tá Então é isso gente Beijos Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau